Deixa eu chamar a Patrícia Piaça, que ela vai contar essa história pra gente desse animal, né, raro, misterioso, mas que foi achado na nossa chapada, né, Patrícia? Exatamente, Nayara, olha só, o gato palheiro melânico. Por que desse nome melânico? Por conta da coloração ali da pelagem dele, que é escura, né, um gato preto. Ele foi encontrado ali no Parque Nacional das Emas, pertinho de Chapadão do Céu, na região sudoeste de Goiás, né? Essa descoberta foi feita por um biólogo, o Kennedy, que registrou, foi quem fez o registro, filmou ali o momento em que esse gato foi visto, inclusive pegando uma presa. A gente tem, inclusive, olha só, a fala do Kennedy contando um pouquinho dessa história. Vamos ouvir. Um pequeno felino chamado gato palheiro, temos visto frequentemente aqui no parque. Ele chama-se, em seu nome científico, Leopardus bracatus. É uma das cinco espécies que ocorrem aqui na América do Sul. E fica o meu convite a vocês para, quem não conhece, vir conhecer aqui as maravilhas do Parque Nacional das Emas. Olha, Nayara, ele é um animal, olha, segundo informações do próprio biólogo, de hábito bem discreto. Então, normalmente, ele sai para caçar ali nas estradas que cortam o parque, em regiões perto ali dos córregos, mas se avista, se vê qualquer movimentação, ele já corre, já se esconde. Por isso, esse registro é bastante raro. E olha, para o pessoal de casa que quer conhecer o gato palheiro, não consegue ir até o Parque Nacional das Emas, tem no Zoológico de Goiânia, viu? Não o melânico, o escurinho, que esse é mais raro, né? Mas tem, sim, o gato palheiro lá no zoológico. E esse gato palheiro melânico, ele está em várias listas de animais ameaçados de extinção. Por isso, esse registro é ainda mais especial, Nayara. Que registro especial mesmo, Patrícia. Obrigada, viu, pelas suas informações. Essa foto que a gente está vendo, gente, é a forma como é mais comum de ver o gato palheiro, né? Agora, essa pelagem aí escura, que é a rara. Olha só que registro lindo, olha que ele estava com um bicho na boca, né? Parece um pássaro, é isso? Passarinho? Parece passarinho a carinha dele aí. Que lindo! Obrigada, biólogo, por esse registro aí para a gente. Olha só os olhos, nossa, incrível. E um animal extremamente raro, né? Em extinção. E aí a gente consegue ter um registro desses aí, lá na Chapada dos Readeiros. Obrigada mais uma vez.